Só pessoas que têm uma calculadora científica sabem cuidar bem do dinheiro? Na Neon, a gente acredita que não. Quando você estaciona por conta própria para economizar no manobrista do restaurante, você está cuidando do seu dinheiro. Vai caminhar? Bastante. Mas seu coração e seu bolso aplaudem. Cuidar do seu dinheiro já está em você. Só faltava a conta certa. Neon é a conta digital grátis com atendimento 24 horas. Baixe o app e abra sua conta. Obrigado.